Boa noite a todos, que legal que estão aqui, já temos bastante gente na sala e olha só, você deixou de assistir os jornais da televisão e outras coisas tantas para assistir alguma coisa muito legal, que é a live da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica e nós queremos dar boa noite e eu quero então deixar que os professores façam também o seu cumprimento nesse momento temos duas figuras carimbadíssimas e a terceira que é mais carimbada ainda que a professora Isabela Porteus Até parece Boa noite pessoal Boa noite, boa noite Hoje nós vamos ter o prazer de ter conosco duas pessoas muito queridas e especiais na nossa sociedade, esta PQO e mesmo no cenário nacional Para a gente discutir um tema de maior relevância e um tema com uma recorrência de dúvidas fundamental Então, a gente poder hoje discutir, colocar as nossas questões, as nossas perguntas para o professor Davi e para o professor Panucci, eu acho que é uma grande oportunidade Então, eu quero, Panucci, te agradecer demais por estar aqui com a gente, você que faz parte do nosso conselho coordenando a nossa atividade de hoje, então muito obrigada e Davi, especialmente a você, né, por compartilhar o seu conhecimento conosco Então, está sempre disponível aos nossos chamados, às nossas demandas Então, assim, muito obrigada mesmo Mas antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre os dois Eu sei que a maioria das pessoas já conhece Então, as apresentações, acho que nem precisaria, mas eu acho que é sempre bom a gente registrar O professor Claudio Panucci, ele é professor associado na USP E atualmente ele coordena um programa de pós-graduação de ciências odontológicas A sua trajetória é na periodontia, quando ele se doutorou em 2001 E hoje o professor Panucci, ele é pesquisador, né, nível 2 do CNPQ E a nossa estrela é o professor Davi Normando Davi, ele é professor da Federal do Pará A sua trajetória é na área da ortodontia, quando em 2010 ele se doutorou pela UERJ, né E Davi hoje, ele tem uma trajetória extremamente importante Porque ele é o editor associado do periódico Progress in Ortodontics Já coordenou, já foi editor-chefe de outros periódicos Mas hoje ele está nessa atividade E da mesma forma, né, como a NUT, Davi também é pesquisador nível 2 do CNPQ Então nós estamos aqui com duas pessoas Muito importantes na nossa trajetória Muito importantes na minha trajetória E uma oportunidade única Para a gente poder conversar sobre um tema tão importante Antes de passar a palavra para o Panucci, Nene Você quer dar algum recado, falar alguma coisa? Eu quero avisar que as nossas inscrições para os trabalhos, por favor Elas estão abertas até o dia 30 de abril Você precisa inscrever o seu trabalho o quanto antes Para apresentar na melhor reunião de pesquisa que nós temos no nosso país E é admiradíssima, inclusive, pela IADR Então inscreva o seu trabalho, fica com a gente Faça isso o mais rápido possível Você tem que estar conosco na 38ª Então tá, olha Nós vamos sair Nós duas, ficam vocês Mas nós estamos aqui nos batidores Acompanhando, anotando as perguntas E mais uma vez Obrigada de mais a conta Viu? Obrigado a vocês Obrigado Obrigado Isabela, obrigado Mene Antes de começar, quero agradecer a SBPQO pelo convite A Isabela, a PC E a Mene, que está ajudando a coordenar essa série de lives E logicamente, agradecer o meu amigo Davi Normando Por ter aceitado participar dessa conversa O Davi, tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Muito obrigado pelo convite Obrigado Isabela e Mene pela introdução carinhosa E estamos aqui para conversarmos um pouco Isso aí O Davi, vamos começar Eu estava aqui pensando Na perspectiva dos alunos Das alunas que vão apresentar na reunião da SBPQO Como a Isabela comentou Duas perguntas Muito frequentes Para quem está apresentando Perguntas feitas pelos avaliadores Principalmente para quem está apresentando Um experimento Seja experimento animal Seja experimento com humanos É um ensaio clínico Duas perguntas bem frequentes Primeira Você fez o cálculo de tamanho de amostra do seu estudo? Segunda pergunta Como foi feito o cálculo de tamanho de amostra? Então, para a gente entender Por que é tão importante esse assunto Por que os avaliadores perguntam tanto sobre esse assunto, Davi? Por que a gente precisa fazer o cálculo de tamanho de amostra? E por que ele deveria ser feito antes do estudo começar? Bem, obrigado muito de novo pela oportunidade de Eu, a primeira vez que participo da SBPQO Foi falando sobre esse tema E também já lhe vi falando sobre esse tema Quando a gente nem se conhecia pessoalmente Mas já havia uma admiração Depois nos conhecemos Quando você esteve em Belém Também falando sobre esse tema Porque é um tema muito importante Para você ter uma ideia Até pouco tempo atrás Quando eu digo pouco tempo Porque a ciência é milimétrica mesmo A gente nem precisava descrever o tamanho amostral Quando a gente se limitia a um trabalho Por exemplo, numa plataforma Num comitê de ética Isso nem era uma necessidade Hoje é uma necessidade E acho que a gente está muito empenado a isso Existem vários porquês O primeiro porquê é uma questão de ordem ética Nós não podemos submeter a risco Mais pessoas ou mais animais Ou mais seres vivos Do que o necessário Para a gente coletar uma informação confiável Existe também a questão econômica Para que a gente vai gastar mais dinheiro público Quando a gente, por exemplo, superdimensiona a nossa Ou também gastando Quando a gente não consegue uma amostra de tamanho adequado Mas o porquê do direito de tamanho adequado? O tamanho amostral Ele é baseado Basicamente nas inferências estatísticas Dentro das análises de cada tema Então é aquele valor Até diria mínimo Para você obter informações confiáveis Então se você já tem Um número X de indivíduos Um número X de animais Um número X de corpos de prova Que já é suficiente Para você obter uma informação Dentro de uma confiabilidade Não é ético Não é econômico Você utilizar mais espécimes Do que o necessário Então esse é o motivo principal E eu acho que a gente despertou um pouco para isso Até porque eu acho que a gente também Aprendeu a fazer isso Não foi há muito tempo Eu fiz várias pesquisas sem cálculo Para mostrar Esse não é um erro Que nós não cometemos no passado Sim E é como você falou Você não pode ter um estudo Subdimensionado Porque ele inclusive Não vai ser conclusivo Você vai achar uma Você pode não achar uma diferença E você não sabe Se é porque você tinha um estudo Como eles falam Underpowered E também não pode ser superestimado Porque é um desperdício de dinheiro Ou até é uma questão ética Agora que a gente discutiu O porquê da necessidade Vamos para as outras perguntas Agora vamos para o como Como é que a gente faz esse cálculo Eu costumo falar Davi, não sei se você concorda comigo Que o primeiro passo É você estruturar Uma, de preferência Uma pergunta principal do teu estudo Não sei se você concorda comigo O primeiro passo de todos Pensar numa pergunta estruturada Para a qual você quer Ter uma resposta O que você acha? É, eu acho que esse é o passo inicial Hoje a gente faz estudos Envolvendo diversos despechos Diversas variáveis E é muito difícil Você compor Ou pensar em fazer um cálculo Para todas elas Eu sei que já ouvi respostas E pessoas dizendo Eu faço para todas Para mim esse é um exercício Muito difícil Porque, sabe Não tem como Se você tiver seis variáveis Você não ter Um tamanho amostral Que seja super dimensionado Para um e sub para o outro Então eu também parto De uma questão primária E talvez Uma questão secundária Também De segunda importância Se eu achar que é relevante Mas o foco É numa questão primária Eu sempre digo Que uma questão de cálculo Tem duas questões filosóficas Para mim em cálculo Cálculo É uma direção Cálculo não é um GPS Que você coloca lá E ele vai te dizer Exatamente aonde você vai chegar É uma direção Agora, se você calculou lá 23 indivíduos em cada grupo E você chegou a 21 Ou você chegou a 25 Essa direção Ela tem uma margem É como se fosse uma estrada larga Significa que provavelmente 21 e 25 vão estar ok Agora é melhor a gente ter Essa direção de 23 Do que não ter nada E aí saímos para as ditaduras Eu vi na live Do professor Cassiano E do professor Giuseppe A questão da ditadura do 10 Quando ele sai de laboratório De bancada Ditadura de 30 Quando ele sai clínico E tem aquela ditadura Que é do quanto mais melhor O aluno pergunta Professor Quantos pacientes eu devo Vai coletando Quanto mais melhor Não, não é quanto mais melhor Porque a vida não é feita Exclusivamente disso E aí como nós colocamos inicialmente Essa é uma questão importante Então a gente tem que ter essa perspectiva De que você não deve se frustrar Se os seus pressupostos Não são cumpridos Lógico, dentro de uma mobilidade Então eu acho que Esse é um ponto Que a gente tem que pensar Quando vai começar o cálculo Começar Sendo humilde até Não adianta você achar Que você vai Vai fazer um cálculo amostral Para ganhar o prêmio novo Não, eu tenho que, sabe Não fique obcecado por isso Então comece com um pouco de humildade E daí então você vai explorando Se é possível Você trabalhar dentro daquela Manda de erro E aí se for possível Melhorar um pouco a magia Ou você reduz um pouquinho E vai ter uma Talvez uma coisa Um pouco mais precisa Não necessariamente Às vezes confiável Mas precisa No sentido do estimador Que você está trabalhando Da média, etc Então acho que Esses dois cenários São importantes De você entender Que é uma direção E que é interessante Começar light Começar devagar E daí então você vai E depois que você Escolhe, né Então O ideal é você escolher Uma, né Porque todo estudo Tem várias perguntas Como você colocou Mas Eu até costumo falar assim Se você tem várias perguntas Você vai ter vários desfechos Vai fazer vários testes estatísticos E a gente incorre também Naquela questão da multiplicidade Você corre o risco De aumentar a taxa de erro Do tipo 1 Então Vamos pensar Numa pergunta principal Porque muitas vezes Eu ouço isso Ah, mas professor Eu tenho várias perguntas Ok, mas vamos começar Vamos escolher Uma pergunta principal Não uma pergunta mais relevante Aí então Ok, o grupo de pesquisadores Escolheu a pergunta principal Qual que vai ser O próximo passo agora Nessa sequência, né De cálculo de tamanho de amostra Bem Esse tema cálculo Geralmente Às vezes Às vezes quando eu vou começar A curso As pessoas Não, mas eu queria A primeira aula de cálculo O que é mais importante Para mim é o cálculo O problema é que Para você fazer o cálculo Você precisa basicamente Conhecer todo o conteúdo De estatística Então, por exemplo Eu decidi fazer uma pesquisa Já tenho minha pergunta primária Ok? Isso já está bem claro E tem até uma pergunta secundária Mas vamos focar na primária Aí eu preciso imaginar Eu preciso ter conhecimentos básicos De estatística Para saber Que tipo de análise Que eu vou fazer Né? Se é uma comparação de grupos Se é uma análise Que eu vou avaliar Fatores Que podem estar determinando A variação do meu desfecho Como seria o caso De uma regressão Se é um estudo de prevalência Que eu quero saber Qual é a ocorrência Daquela doença Em uma determinada população E para cada desenho Que eu pesquisa Eu vou ter Provavelmente um teste Estatístico mais apropriado Para isso, né? É muito difícil A gente ficar Então a primeira coisa É você saber Qual é o teste Que você vai utilizar Ou se você Pelo menos Se você vai fazer Uma comparação de médias Ou uma comparação de frequência Uma comparação de proporções Isso é básico Não dá para a gente Discorrer sobre isso aqui Porque isso seria Uma outra live Talvez nem esgotasse o tema Mas a gente vai lançar Um link de um tutorial De vista Que muitos que estão Nos ouvindo já conhecem Esse é um artigo E também tem um artigo novo Que nós lançamos esse ano Sobre ele Esse tutorial Ele é o segundo Hoje é o segundo Artigo mais Com maior número De downloads Da odontologia Nós estamos entre os 20 maiores da saúde Na coleção Cielo Então esse tutorial Ele te dá Orientações De qual teste Você vai escolher Então Se você sabe qual é o teste A partir da variável Do desfecho Que você tem Tem outras perguntas Eu preciso saber Por exemplo Eu tenho lá Uma comparação de médias Entre dois grupos Eu preciso saber Uma questão básica Qual é a diferença mínima Que eu gostaria Que o teste De que ele faça Ou seja Qual é a diferença mínima Por isso o nome é mínimo Que a gente chama também De tamanho do efeito Que você quer Que a estatística Diga É estatisticamente significativa Se ela ocorrer Dentro dessa Preço de posição Nós trabalhamos sempre Com preço Então Então A partir disso Você define Esse tamanho Que seria na verdade Na nossa fórmula do teste A diferença entre Entre as médias Ou a diferença Entre as proteções Então você precisa saber O teste Você precisa saber Qual é a diferença mínima E aí tem As análises de erro Que a gente pode trabalhar Que a gente chama De nível alfa Que é Quanto De falta positivo Você vai ter Que é aquele erro Quando você afirma A diferença E na verdade Você está Ela não existe E também temos A margem Do erro Do falso negativo Que é aquele Que você diz Não há diferença E na verdade Ela existe Geralmente A gente seta isso De forma Bem Para ser bem simplista Isso não serve Para todos os estudos Como 5% Para o nível alfa Que é o nosso valor De pôr E 20% Para o nível beta Que seria o falso negativo Que seria o inverso Do poder O alfa É o inverso Da confiança E o poder Ser o inverso Do bom Então Diante disso De forma geral Tem outro tipo De estudo A gente tem aí Condições de começar A discutir O nosso tamanho É algo Trabalhoso Mas não é algo Impossível De a gente fazer Existe Existe também Muita conversa Muito diálogo Com os colégios Talvez A nós Na área de saúde Embora a gente Tenha fugido Da matemática A gente gosta De coisas pontuais A gente gosta Que alguém diga Eu vou lá Com o suplanute E pergunto Pessoal Qual é a diferença No nível de sessão Que eu quero ter Quando eu comparo O grupo de fumante No fumante E aí o aluno Quer discutir Um milímetro Pronto Ele sai dali feliz Ele não quer discutir O porquê do milímetro Se não seriam dois Se não seriam dois E esse é um exercício normal Na base Na essência Seria aproximadamente Isso aí Lógico Que eu estou levando Em consideração As outras possibilidades De outros tipos de estudos O Davi Não tem jeito O mínimo De conhecimento De estatística Você pode até Não fazer O cálculo De tamanho amostral Mas quando você vai Conversar Com o estatístico Com a estatística Ou até mesmo Com Nós não somos estatísticos Embora a gente Trabalhe com esse assunto Nós não somos estatísticos Mas fazemos cálculo De tamanho de amostra Quando a pessoa Vem conversar Comigo Com você Ou com um estatístico Mesmo um bioestatístico O mínimo de noção Precisa ter Você concorda? Porque Você vai precisar Discutir O tipo de variável Que tipo de variável Que tipo de variável É categórica É contínua Essa questão Da mínima diferença Que você quer detectar Tem algumas noções O desfecho O tipo de desfecho Quer dizer O mínimo de conhecimento A pessoa tem que ter Embora Não sei se você concorda comigo A pessoa não precisa conhecer O nome do teste Isso até você Usando um tutorial Hoje em dia Tem vários tutoriais Inclusive o teu Que são Tutoriais muito práticos Muito didáticos Então não precisa saber O nome do teste Mas você precisa saber O que você está fazendo E eu acho que aí Você ter uma noção mínima Que é dada Nos cursos Nos créditos De bioestatística básica Nos programas de pós São noções muito importantes Você concorda? É Eu Tenho uma De vez em quando Quando eu estou falando Sobre estatística Alguém me diz assim Mas o professor fulano É um grande pesquisador E ele não conhece Nada de estatística Eu acho que isso Cobre mais no passado É claro que nós temos Excelentes pesquisadores Foram Eu digo que eles foram Forjados Dentro dessa Dessa condição Mas eu sempre respondo Que sim Ele é um excelente pesquisador Mas eu tenho muita convicção De que ele seria Um pesquisador melhor Se ele conhecesse A estatística Até porque Veja Quando você conhece Um pouco de estatística E hoje Eu acho que na nossa odontologia Nós temos pessoas Muito bem preparadas Para falar de estatística Então Quando a gente Conhece um pouco de estatística Nós até criamos atalhos Porque imagina Olha Você vai começar um estudo Nós temos aqui Diversos alunos De pós-graduação Vai começar um estudo Ele não sabe Fazer Aí vai procurar um estatístico Faz o cálculo Aí ele volta Aí o professor Pernut diz assim Olha Mas eu queria que você Testasse desse jeito Ele volta com estatística Faz de novo Aí tá O professor Pernut aceita Aí ele começa O trabalho dele E no meio do caminho Sempre tem uma pedra E aí Ele vai voltar Com estatística Aí terminou o trabalho Na melhor das hipóteses Defendeu Manda para o revisor Hoje os revisores Têm um conhecimento De estatística Estupendo Fora do comum Claro que ainda temos Que melhorar Mas já melhorou bastante Aí o revisor Pede Uma nova análise Já pensou? Ele tem que ir de novo Com estatística O cara já não nem aguenta mais ele Então se você Pelo menos sabe fazer parte Dessas observações Dessas análises Ajuda muito Você trabalha muito mais rápido É como também o inglês Para quem faz publicação científica Quando você sabe Ajuda muito Porque é menos uma pessoa Ou você dependerá menos Não é que a gente É muita Muita audácia nossa Queremos saber Periodontia Portodontia E além disso Estatística Mas eu acho que Quanto mais conhecimento Você tiver sobre isso Provavelmente Mais produtivo Você vai ser E eu tenho certeza Que as nossas análises Vão ser mais confiadas A primeira vez Que eu fui Na SBPQ Ela era na SBPQ Não foi A primeira vez Que eu fui falar de estatística Eu me lembro A professora Isabela Eu nem conhecia ela pessoalmente Estava na plateia A minha palestra Era análise estatística Onde foi que eu Eu errei Eu só coloquei Erros que eu cometi Porque é importante Que a gente Que a gente Comete erros Não é não Esses erros É que nos fazem Aprender Então eu acho Que a gente tem que Vestir mais ou menos Essa camisa Para poder discutir Isso Às vezes a gente Primeira coisa É tirar essa venda De que nós não somos capazes Yes, we can Eu acho que é só A questão de entrar de cabeça E aprender E como eu disse Nós temos Somos facilitadores Desse conhecimento Pessoas que usam Uma linguagem mais simples Para explicar coisas Que não são tão simples Mas que podem ser simplificadas Davi, uma pergunta Que sempre fazem Deve fazer para você Como você bem colocou Um dos ingredientes Só para relembrar os passos Você vai Elaborar a pergunta Do estudo Para isso você vai Escolher um desfecho Aí para esse desfecho Vai ter um teste estatístico Como você colocou E aí os outros ingredientes Como você mencionou São o alfa O poder do estudo E o tamanho do efeito Aquela diferença mínima Que você quer encontrar Só que O estudo não aconteceu ainda E aí muitas vezes O aluno A aluna pergunta Mas como é que eu vou estimar Esse tamanho do efeito Se o estudo não começou ainda Então Quais são as opções Que a gente tem Como é que a gente pode Escolher esse tamanho do efeito Para algo que ainda não aconteceu De novo ele chega E quer que você diga assim 20% Fica mais fácil E ele põe a culpa em você Tudo bem Essa é a pergunta mais difícil Porque ela tem um pouco De subjetividade Veja A gente geralmente Trabalha em Hoje a gente Trabalha em grupos De pesquisa Então eu acho Que esse tamanho do efeito Deveria ser discutido Talvez até Pode ser feito Como um brainstorm Vamos sentar E vamos discutir Um pouco isso Eu acho que todos os colegas Podem participar disso Para a gente Coletar esses dados Por exemplo Se eu vou fazer Uma comparação De dois grupos Através de comparação De média Eu preciso conhecer Por exemplo A medida de variabilidade Dos grupos Qual é o desvio padrão Que eu tenho Qual é a variância Que eu tenho Dentro de cada grupo E aí eu posso Buscar essa informação Por mais que seja Aproximada Na literatura Às vezes a literatura Não tem Se você está trabalhando Em bancada Um estudo De laboratório Talvez você consiga Já fazer rapidamente Um piloto E talvez Se você fizer isso Com todos os cuidados Vamos supor Que seja um estudo De laboratório Mas um estudo randomizado Você randomiza isso Diz assim Eu vou fazer Os cinco primeiros espécies Ou faz isso por bloco E aí obtém cinco E aí faz uma análise Obter a medida De variabilidade Você consegue já Predizer E daí então Talvez apenas Complementar Mas lembrando Que você Realizou essa primeira Parte do experimento Como se já fosse Parte do experimento Os estudos De laboratórios Estudos de bancada Perdão Eles são mais Digamos mais rápidos Da gente coletar Essa medida Agora um estudo clínico Imagina que você vai fazer Um estudo sobre o impacto Do fumo No periodonto De pacientes Que tiveram Covid Que está No momento Bem E você precisa Acompanhar esses pacientes Por muito tempo Por muitos anos Não dá para você Fazer um piloto Esperar três Quatro anos E aí Agora vamos começar Acabou Esgotou Todos os tempos De pós-graduação Que é Onde é produzida A ciência A pesquisa científica No Brasil É basicamente No ambiente De pós-graduação Então A gente tem que buscar Essas informações No que já foi publicado E raramente A gente não tem Uma informação aproximada Por isso que Voltando ao início O cálculo É uma direção E você não está cometendo Um grande erro Se você não acertar O ponto exato Porque geralmente Ele é Também superdimensionado É mais ou menos Você vai fazer um edifício De 25 apartamentos 25 torres Aquilo ali está Superdimensionado Para aguentar Talvez 26 27 28 O cálculo É feito dessa forma Por isso que o poder É de 80% E não é mais baixo Se você quiser ter um pouco Mais de precisão Aumente um pouco O poder Para 90% São ferramentas Também depende Às vezes você está pensando Que vai trabalhar Com comparação de médias Com uma estatística Por exemplo Paramétrica Um teste T Uma análise de variância E de repente Você se defronta Com uma análise não paramétrica Que faz com que você Perca um pouco o poder A gente já sabe Que essa perda de poder É em torno de 9.6 10% Vamos arredondar Ora Você já está trabalhando Com 80% de poder Você perder 10% Então Existem variáveis Que a gente já sabe Que rotineiramente Elas dão Uma distribuição não normal Quando você está trabalhando Por exemplo Tamanho de dente Você dificilmente Tamanho de dente Não dá uma distribuição Não normal Então você já tem Que trabalhar preparado Para isso Então eu acho Que a gente consegue Na literatura Buscar Alguma direção Pode não ser A direção exata Eu quero ir para São Paulo A direção me deu o rio Mas eu estou muito próximo Para quem está em Belém Já está quase em São Paulo Por isso que a gente acha Quando você diz Ah o rio é longe Para a gente o rio É o quintal de casa Porque aqui A capital mais próxima Que eu chego É muito mais distante Que Rio e São Paulo E às vezes A gente vai para Manaus Só se for de avião De barco O Davi Eu costumo Desculpa Não, não, tudo bem É só pensar Dessa forma Que a gente Quando está falando De cálculo O nome cálculo Já diz assim É cálculo Tem que ser exato Sim A matemática É uma ciência Exata A estatística É uma ciência Exata A gente tem que se aproximar Dele Já é um bom começo Se aproximar dele O Davi Eu costumo Eu costumo sempre Falar também Quando a gente conversa Sobre esse assunto Que uma das habilidades Mais importantes Quando você faz Um cálculo Do tamanho de amostra É conhecer a literatura científica Não tem nada a ver Com matemática É conhecimento Da literatura científica Porque conhecendo a literatura Você vai ter uma ideia De um tamanho de efeito De um tamanho de efeito estimado Quantas pessoas Provavelmente serão perdidas Para o follow up Então você tem que conhecer Muito a literatura Naquela área específica Eu sempre falo Para os meus alunos Para as minhas alunas Vai conversar com um estatístico O seu tema é Sei lá Efeito do tabagismo Em parâmetros De desfechos de implante Você tem que conhecer tudo Sobre aquilo Porque se não Você pode ir Com uma estimativa de efeito Que não é real Não é? Está superdimensionada E aí você não vai achar No final do estudo Aquela diferença Porque ela não era Não era uma coisa real Não era algo Que aconteceria E se você tivesse Ido para a literatura Você saberia disso Você concorda comigo? Concordo É importante que a gente Pense nos conceitos E daí Por isso que eu falo Daí que é importante A nossa discussão Com os nossos pares Porque sempre tem alguém Que tem uma expertise Você é da periodontia Da implantodontia Mas sempre tem alguém Que tem alguma expertise Maior Em um determinado tema E não custa perguntar também Eu já confesso Que eu já fiz Não fiz o cálculo Mas eu já fiz Uma análise Baseado Eu fui num grupo De pesquisadores Na verdade Um grupo de ortodontistas Do Facebook E fiz uma pergunta lá Sabe? Tipo O que é que vocês Vocês estariam dispostos A pagar Quanto Para ter Esse tipo de benefício E dali eu fiz O cálculo amostral Porque aí você Provavelmente Você tem uma resposta Que vai Atender a um número Maior de pessoas Lógico Você tem que ponderar Mas se a sua pergunta É para trabalhar Com o clínico É claro Que você tem que Perguntar para o clínico Ou pelo menos Ajuda muito Você perguntar o clínico Eu não gosto De Eu não gosto Nem do Deadcoin Eu uso Mas eu confesso Que eu não gosto Não Porque eu acho Que ele simplifica Muito E ele Como ele leva O Deadcoin Para Tem gente Que talvez Não conheça São Tamanho de efeito Que a gente usa Muito Existem softwares De estatística Como é o caso Do Gpower Que utiliza muito Ele Na verdade Por exemplo Se você estiver Trabalhando Com comparação De dois grupos Você O numerador É a diferença Das médias E o denominador É o desvio padrão Então se eu tenho Dois Eu quero Fazer um estudo Que eu Vou entrar na sua área Que eu sou meio Metido Eu quero fazer um estudo Que eu quero avaliar O efeito do fumo Na perda de inserção Olha o risco Eu falando de periodontia E aí Eu tenho um grupo Que fumou E um grupo Que não fumou E a pergunta é Qual o tamanho De amostra Que eu vou precisar Para fazer a minha análise Aí eu pergunto Qual a diferença mínima Na perda de inserção Que você gostaria De detectar Caso ela exista Que o teste diga Diferença foi estatisticamente significativa E aí Começa a discussão Em cima disso Essa é a pergunta Mais difícil De ser respondida Não tenha dúvida Não tenha dúvida nenhuma Mas você O que eu digo Sempre para quem Trabalha comigo É Você está em dúvida Entre 1 e 2 milímetros Comece com 2 Faça uma análise Vista a sandália Da humildade mesmo Eu quero detectar Que a gente entenda Como é que isso é feito Então Chega um momento É verdade Que nem mesmo A gente Com alguma experiência A gente sabe exatamente E aí Nessa situação Dependendo Do que você está Investigando Você pode estimar Por exemplo Uma diferença em percentual Então Se eu sei Que a perda De inserção No grupo Que fumou Foi ao longo Dos anos De 3 milímetros Ou aliás Do grupo controle Que não fumou Qual seria o efeito Que eu gostaria De detectar Não sei Nunca ninguém estudou Um grupo de fumantes É a primeira vez Eu vou ganhar O prêmio Nobel Com isso Então Talvez você possa estimar Uma diferença em percentual Mas isso tem que ser Bem discutido A gente sabe Que a utilização De percentual Em avaliações estatísticas Que comparam Médias Por exemplo É muito relativo A diferença De 1 para 2 É só uma unidade E é 100% De diferença E a diferença De 10 para 20 São 20 unidades E também São 100% De diferença Então A gente tem que ver Isso dentro Desse contexto Não é Nunca é uma pergunta Fácil Mas eu acho Que com a ajuda Dos universitários A gente consegue Simplificar um pouquinho E chegar de novo Na direção Eu posso Traçar essa direção E me aproximar muito dela O que provavelmente Vai dar o meu estudo Por essa margem De confiança Que a gente tem É uma resposta Confiável também Uma resposta aproximada Do que eu teria Se eu tivesse exatamente Aquele valor Além disso tudo Cláudio Tem uma questão Que às vezes A gente traça Eu quero detectar Uma diferença De 2 milímetros A variabilidade Dos grupos Vai ser x e y E aí Quando a gente Faz o estudo Não acontece isso Ou se difere Um pouquinho Você tem que pensar Que esses pressupostos Tem que ser O mais próximo possível Então Quando você termina O estudo Você tem que checar Será que os meus Pressupostos de cálculo Foram semelhantes Ao que aconteceu De fato Se eles se distanciaram Provavelmente Seu cálculo Se distanciou Do que você Realmente teria Poderia ter Nesse caso A gente tem a oportunidade De fazer Uma Uma análise De poder Já Uma análise De poder compromissada Qual foi o poder Que eu detectei Isso é interessante Até Voltando a sua Primeira pergunta Se eu tiver Vários desfechos E eu fiz o cálculo Para um desfecho Eu posso fazer Uma análise De poder Para os demais Que aí eu vou Poder discutir Olha Nessa variável Não teve diferença Mas Provavelmente Porque O tamanho de amostra Que eu utilizei Pode não ter sido Adequado Para detectar A diferença Que eu achava Razoável Você tem Pelo menos Essa informação Para sugerir Futuros estudos Ou um aumento Até de tamanho Amostral Para outros desfechos Que não foi O objetivo Primário Da sua Pesquisa Essa é uma Recomendação Para estudos Clínicos Porque no estudo Clínico Você tem É quase que uma Norma Você faz o cálculo Baseado Apenas no desfecho Primário Que é o que você Considerou O mais importante O mais relevante Para os pacientes Para os clínicos Para a sociedade Etc Mas muitas vezes Isso Na minha opinião Não é Salame Publishing Você fez um estudo Muito grande Com vários desfechos E você não conseguiu Até por uma questão De espaço Né Davi Você não conseguiu Naquele Estudo primário Com desfecho primário Colocar todos os outros Desfechos secundários E aí você publica O Companion Paper No Companion Paper Eu acho que é uma Indicação de você Fazer o cálculo De poder Pós-Hoc Né Porque Lógico Você não vai fazer Isso para o teu Desfecho primário Você vai fazer O cálculo antes Mas Já que o estudo Foi desenhado Para o desfecho primário Mas você tem Uma análise Secundária Interessante Você vai publicar E aí sim Você pode fazer Um cálculo De poder Pós-Hoc E aí pode até ser Que você Que você encontre Que para aquele Desfecho secundário Você está com um poder Ligeramente menor Do que o 80% Isso pode acontecer Mas tudo bem Porque o estudo primário Desculpe O paper Com o desfecho primário Já foi publicado Essa é que é a conclusão Mais importante Né Que vai dar suporte Para a indicação Daquela Por exemplo Daquela nova terapia Né Agora Só voltando Uma questão Que você comentou Eu comentei com você Um pouco antes A gente começar A nossa atividade Aqui Que eu Revisei recentemente Né Esse final de semana Um paper Sobre Efeito de bochecho Na carga viral Do novo coronavírus Né Do SARS-CoV-2 O efeito do bochecho Na carga viral Do SARS-CoV-2 Na primeira revisão Eu falei Para os autores Me apresentaram Cálculo de tamanho De amostra Na primeira revisão Eu perguntei Para eles Escuta E o cálculo De tamanho De amostra De onde surgiram Esses N pacientes E eles me responderam Assim A gente não fez O cálculo Porque esse estudo Era inédito Ninguém nunca tinha Feito algo Parecido antes E eu discordei E aí voltando Aquela questão Do D do Cohen Né O Jacob Cohen Ele deu Ele criou Esse conceito De tamanho De efeito Padronizado Ele mesmo colocou Que não é Para levar Tão a ferro E fogo É um Norte Mais ou menos Mas essa É uma situação Na minha opinião É a tua última Alternativa Você não tem Na literatura Não tem nada Essa é uma situação Em que eu Usaria Um cálculo De tamanho De efeito Padronizado Para pelo menos Falar Olha Eu fiz o cálculo Baseado Num tamanho De efeito Pequeno Médio Porque vale a pena Valeria a pena Você reduzir A carga viral E aí de novo Com conhecimento Da literatura Vale a pena Você ter Você fazer Um bochecho Pré procedimento Para reduzir A carga viral Nesse contexto Que a gente tem Né Acho que até Um tamanho De efeito Pequeno Moderado Valeria a pena Considerando Que um bochecho É um procedimento Barato Né Então é essa Eu concordo Com você Eu acho que você Não pode ir direto Para o dedo Coen Mas talvez Numa situação Dessas Que você não tem Indicação Nenhuma Da literatura Talvez seja Uma indicação Né Para você usar Eu acho que é perfeita Né Eu acho que Ela vai te dar Uma resposta melhor Do que você Não fazer nada Bem melhor Né E eu acho que também Um outro parâmetro É aquilo que eu coloquei Né Você Que na verdade O dedo coen Acaba fazendo Meio que isso É É você pensar Numa diferença Até em percentual Né Eu tenho Eu tenho esse valor Para um determinado grupo E eu gostaria de detectar Sei lá Uma diferença de 25% De 30% De 40% Né É claro Quando a gente Começa a discutir isso Em salas de aula Eu pergunto Para os alunos E é interessante Quando eu pergunto Qual é o percentual Que você gostaria De detectar a diferença Eles começam Do mínimo Do mínimo Né Às vezes 5% E aí é que a gente Vai mostrando Calma Mas tem alguém Que dá mais Tem alguém Que dá menos E E daí Então você chega Num valor Que é consensual Mas Esse valor consensual Ele tem que fugir Desse Desse efeito Muito pequeno Você sabe Que quando a gente Está iniciando Na pesquisa A gente quer ser Sabe Quer fazer muita coisa Ao mesmo tempo Eu pelo menos Era assim Não 5% Porque meu estudo É muito importante Então é interessante Que a gente Pense dessa forma Que a gente pense De uma forma Equilibrada Agora O D de Coen Eu uso o D de Coen Mas Veja É interessante A gente tem que explicar Para quem vai trabalhar Com ele O que está Dentro daquela equação E por que A gente está Utilizando aquilo Porque às vezes A gente não tem valores Que a gente gostaria De ter E ele serve para tudo Não é só para a diferença De média Eu vi agora A professora Isabela Entrando aí Serve para um bocado De observações Né Ok Como nós estamos De tempo Gente Eu entrei Porque O que tem de pergunta Então Nós vamos começar As perguntas 5 minutos mais cedo Tá bom Vamos lá Vamos ver Se a gente sabe Nada Olha O que tem de pergunta Vocês não tem noção Eu fui tentando agregar Eu sei que algumas coisas Davi Você mencionou Mas eu acho que vale a pena A gente resgatar Porque são algumas dúvidas A meu ver Essenciais E recorrentes Né Então A gente teve Um conjunto de pessoas Que fez a seguinte pergunta Eu começo a fazer Meu estudo A partir dos meus primeiros resultados Eu posso rever o meu cálculo E aí uma pessoa faz uma pergunta semelhante Que é a Suelen Tem jeito de eu Consertar o meu cálculo O meu cálculo Depois que eu comecei Essas perguntas mais ou menos estão lado a lado Né Bem A gente sabe que hoje Quando a gente Até quando a gente Registra um estudo clínico Ou mesmo Um estudo Que a gente tem um projeto de pesquisa Que é financiado A gente já tem que descrever Esse cálculo amostral Então você vai fazer isso Partindo de um pressuposto Ok Mas às vezes você Imagina Eu trabalho com população indígena Será que eu vou querer Eu vou encontrar em populações indígenas Estimativas Que são Parâmetros que são iguais À população Não indígena Talvez não Talvez sim Né Então eu chego lá E observo esse universo diferente Eu posso justificar Né No meu trabalho Né Que em razão Encontrado Diferença Ao que eu já tinha visto Na literatura Eu fiz um ajuste Do meu cálculo Né É isso que eu Eu coloquei aqui Eu acho que ajustar É melhor Não é o ideal O ideal é a gente acertar Mas ajustar É melhor do que permanecer No erro Né Porque De repente pode acontecer Aquilo que o Panucci colocou Que é de você ter Uma amostra Superdimensionada Que aí qualquer Diferençazinha Você vai dizer Que é estatisticamente significativa E não é clinicamente importante Ou você ter uma amostra Subdimensionada E você não consegue Detectar um efeito Importante clinicamente Né Ou Estou falando clinicamente Mas em qualquer sentido E você falou uma coisa Que a A Ana Paula Santos Mencionou A questão do P-valor Né Que se você está Superdimensionado Por exemplo Você encontra Pequenas Diferenças Né Estatisticamente Significativas Mas Que Não tem impacto Então A Ana Paula Pediu para você Falar um pouquinho Sobre a questão Do P-valor Né Do valor de P E todas as questões Que estão No entorno Do P-valor Né Eu acho que o P-valor Veja Hoje Hoje até Existem algumas questões Na área Que se você For contrário A gente sabe que existe Uma Vou colocar uma Uma desvalorização Do P-valor Que é algo que a gente usou Durante muito tempo É claro que o P-valor Ele não é o ideal Eu concordo plenamente Mas ele Ele é algo Que para quem tem Um pouco de estatística Ele é algo que está Dentro da conjuntura Do que se fala Agora Veja Aí também teve uma pergunta Que eu achei muito interessante Que eu consegui ver De relance Nós não escrevemos Artigos Para Somente Para pesquisadores Então Quando a gente valoriza O intervalo de confiança Por exemplo A gente quer dizer Que comparando Uma droga com a outra A diferença foi De duas unidades Mais um intervalo De confiança Ou seja Eu tenho 95 Foi dois Porque foi uma média Né Eu tenho uma 95% de certeza Que a diferença Vai de meio A 35 Que é um intervalo Muito grande Eu estou dizendo Para o clínico Que olha Tá Foi significativo Mas a precisão Ela é muito pequena Porque eu tenho Uma faixa de erro Muito grande Então Para nós Ficar discutindo P-valor Intervalo de confiança Pode até parecer Redundante Principalmente Para quem conhece Um pouco de estatística Mas a gente Mas a gente tem que pensar Que quando a gente Faz uma comunicação Científica A gente tem que ser O mais claro possível Para quem vai ler E essa pessoa Também foi colocada Isso aí É interessante Que ela saiba Um pouco de estatística Né Agora E é importante Antigamente Me perguntava Davi Se você fosse ensinar Uma coisa de estatística Para o clínico Você ensinaria o P-valor Eu disse Não Ensinaria o intervalo De confiança Porque ele entende Que o P-valor É uma medida Mas que há uma faixa De variação E aí ele vai coçar a cabeça Eu acho que aí A gente trabalha Muito mais A reflexão Do que o P-valor Porque o P-valor Por que a gente gosta Porque ele é sim e não Sim e não Sim e não Ele não ensina você A pensar Olha É sim Mas Pode ser que não É não Mas talvez Possa ser que sim Então eu acho Que isso é importante A gente medir A precisão É só um comentário Sobre essa questão Do P-valor Isabela Tem uma edição Do American Statistician Que é sensacional Acho legal comentar isso Porque tem muita gente Assistindo essa live Do SBPQO O nome da edição Se não me engano É Moving to a world Beyond the P-value Indo além do P-valor E são Acho que tem mais Do que 50 artigos Nesse suplemento Mas eles Tem opiniões diferentes Entre os estatísticos Então alguns falam Vamos banir o P-valor Outros são mais moderados E outros são até mais Conservadores Nesse suplemento Mas Uma coisa que é Consenso Entre quase todos É assim Só o P-valor Não basta Então você tem que ter O contexto Você tem que falar Em tamanho de efeito Seja o tamanho de efeito Padronizado Ou o tamanho de efeito Bruto Porque às vezes Você tem um tamanho de efeito Dependendo do tamanho de amostra É significativo Para um tamanho de amostra Menor Não é significativo E Como o Davi Estava comentando A precisão O intervalo de confiança Então Tudo é importante Eu acho Que a gente deve Continuar usando O P-valor Mas não pode ser Só o P-valor E para quem tiver Interessado Procurem De acesso livre Esse suplemento Do American Statistician Eu acho Que é esse o nome Moving to a world Beyond P- Menor do que 0.05 Algo assim E tem aqui Uma pergunta Tem duas aqui Que eu acho Só para a gente Tentar fechar Rapidinho Fisiota Que era o nome Que estava lá Ela Ele Fez A seguinte questão Para cada Tipo de estudo Eu tenho que ter Um tipo De cálculo Amostral Como é que eu faço Com os estudos Transversais E agregando Aos estudos Transversais O Juliano Cavani Ele disse sim E aí Quando eu tiver Uma variabilidade Muito grande Naquilo em que Eu estou Mensurando Como que isso Impacta Então eu juntei Essas três Porque Tem a ver Mas Tem uma outra Muito bacana Hein Vamos ver se dá tempo Vamos ver se dá tempo Você quer responder Davi Dos tipos de estudos E os cálculos De tamanho Eu acho que a gente Precisa decidir Primeiro Se esse estudo Transversal É um estudo De comparação Ou é um estudo De prevalência Que você quer estimar A doença Aí nós temos Que pensar Não mais Nessas diferenças E tudo Mas qual é a margem De erro Dentro do que você Quer estimar Não tem como a gente Ampliar muito A discussão Em cima disso Então isso é fundamental Isso tem parte Com o desenho Do estudo Agora veja Se o estudo É um estudo De comparação Você quer avaliar O efeito Por exemplo De uma exposição Sobre uma doença Eu não vejo Muita diferença Se o estudo É um estudo Randomizado Ou não randomizado Em termos De cálculo Aí tem a ver Com o que você Vai fazer Com esses resultados Em termos de inferência Da relação De causa E efeito Mas Eu não penso Bem no tipo De estudo Para responder Bem sucintamente Mas muito mais No tipo de análise Que você vai fazer Se é uma análise Comparativa Se é uma análise Epidemiológica De prevalência E etc Eu acho que tem a ver Com aquilo Que a gente estava falando Durante a conversa Tem a ver Com a pergunta Do estudo Porque pode ser Um estudo transversal Mas qual que é a tua pergunta Uma pergunta Sobre prevalência Uma pergunta De comparação Ele colocou Ele ou ela Eu não sei Comparação Então volta A todos os pontos Que você colocou Mas deixa eu fazer A última Que eu acho Que é o que vai dar Para ser É o seguinte A Isabel Leite Pediu Ô Davi Fala sobre O cálculo amostral Nos ensaios clínicos De superioridade Não Inferioridade Eu acho que também Eu acho que a gente Tem que passar por Essa pergunta bacana Nós começamos um fórum Num grupo de WhatsApp Eu ia falar isso Davi Participou Você foi convidada Isabela Você foi convidada Mas Eu fui? Foi E eu sou sem educação E não uma responde? E aí Foi justamente Porque nós tivemos Um simpósio Em São Paulo Muito bacana Um simpósio de pesquisa E teve uma discussão Grande sobre isso E aí Por conta disso Eu não trabalho Nunca trabalhei Com estudo de inferioridade Com estudo de superioridade Mas eu fui ler um pouquinho Eu acho que Você tem que pensar Que no estudo de inferioridade Você pode até trabalhar Com, por exemplo Um alfa unilateral Mas talvez você tenha que fazer Uma correção maior Do beta Porque Você quer correr Menos erro Menos risco de erro Quando você disser Não há diferença Então Tem que ser um ajuste Em relação a isso Mas eu acho que O Panute Tem mais saberes Mais conhecimento Do que eu Sobre Esse tema Porque não é realmente Você sabe que estatística A gente aprende precisando Precisou Vai lá e busca aprender É isso mesmo Professor E só Eu tenho a pergunta De dizer que a gente Tem cinco minutos Para se despedir Ah, tá A gente não se despede Bye Não dá tempo De responder Essa pergunta Então, né Não fala mais Porque eu acho Que a questão Dos estudos É um tema É um tema Que vai surgir Tem surgido Por causa Das questões De decisões clínicas E economia em saúde Né Ou estudos pré-clínicos Não te dizem Não te indicam Que ele é melhor Do que o anterior Melhor do que o anterior É a hipótese De superioridade No de não inferioridade Você imagina Que ele é tão bom Quanto dentro De uma margem A margem De não inferioridade Só que ele tem Que tem que ter Uma outra vantagem Por exemplo É mais barato É mais fácil De aplicar Então assim Ele é quase Tão bom Quanto o anterior Dentro de uma margem O cálculo De tamanho De amostra Tá baseado Nessa margem De não inferioridade E rapidamente O Davi Lembrou bem A gente teve Essa discussão Eu acho Que eu concordei Com o Heitor Honório O Fausto Mendes Concordou com o Davi E aí nasceu O nosso Fórum De Biostatística Porque a gente Não chegou Num consenso Né Davi Essa questão É realmente Complexa Do cálculo Para os estudos De não inferioridade Mas é isso A ideia é essa Você calcular Baseado na margem De não inferioridade Gente Nós temos Três minutos Para dar uma palavra Final bem legal Para o nosso público Começo eu É você Davi Você é a estrela Bem eu queria agradecer Muito a SBPQO E a possibilidade De estar nessa noite Aqui discutindo isso Rever amigos De longo tempo Isabela Cláudio Novos amigos Amém Que é uma simpatia Em pessoa Diga-se de passagem E agradecer muito Essa possibilidade De poder discutir E aqui a gente Não tem nenhuma necessidade De dizer eu sei Talvez a melhor resposta Seja eu não sei Vamos aprender Então a discordância É muito É muito pedagógica Nesse sentido Não houve uma grande discordância A gente trabalhou muito Temas básicos Mas a essência Era essa Muito obrigado Boa noite Obrigado pela presença De todos aí Nos prestigiando Um beijo Eu só quero agradecer Essa oportunidade De ter tido essa conversa Com meu amigo Davi Excelente Essa iniciativa Da SBPQO Obrigado Isabela Obrigado Mene Por estar ajudando Na condução Nos vemos Na SBPQO E assim A gente precisa De atividades O mundo está precisando De atividades científicas Como essa Então parabéns A SBPQO E eu quero agradecer Muito A vocês A Mayna A Lê também Que está nos bastidores A vocês dois Foi uma noite Riquíssima Eu acho que é um tema Que não se esgota E vocês conseguiram Suscitar Inúmeras questões E eu quero aproveitar Para convidar também Todo mundo Para a semana que vem Que é um outro assunto Que não se esgota A gente vai ter aqui A Magda Férez E o Rafael Moraes Para discutir A questão de redação Então fica o convite Marca o alarme E semana que vem Tamo junto de novo Beijos mil Que todo mundo Fique muito bem Cuidem-se Muito bem Boa noite Até semana que vem Beijos Boa noite Obrigada Obrigado Obrigada